Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima sempre, né? Como sempre, trazendo aqui pra vocês temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia conosco aqui todos os dias e a minha alegria é ter você conosco não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. Uma programação que tem abençoado a sua vida, não é mesmo? Muitíssimo obrigada por compartilhar esse sentimento conosco. Isso nos incentiva, nos encoraja a cada dia a estarmos aqui sempre pensando em novos temas e novos assuntos pra conversar com vocês. E você também pode mandar o tema que você quiser, que a nossa produção vai analisar, vai buscar debatedores e a gente vai fazer essa reflexão pra ajudar você. Obrigadíssima, mais uma vez, pela sua companhia. E o meu registro diário, o meu agradecimento a você, querido Semeador de Boas Novas que nos ajuda aí a poder tocar vidas, tocar corações, abençoar vidas. Você que tendo entendido o grande objetivo da Rede Boas Novas de Televisão que é transmitir Jesus, tem orado por nós e tem nos ajudado financeiramente a chegar lá. Que o Senhor te abençoe, te guarde, mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Beijo pra todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito, muito, muito interessante. Hoje nós continuamos falando aí de família brasileira e queremos destacar pessoas que elas são fundamentais no contexto da família, mas que vivem um momento em que seus papéis eles transitam aí entre a dúvida, entre algumas questões, porque é um papel que ele está em mudança de fato. Mas, embora o papel esteja em mudança, uma coisa que não vai mudar jamais é o quanto eles são queridos por todos da família. Já sabe sobre quem nós estamos falando? Isso mesmo, dos avós. É a nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça pra Cima. Começamos com o nosso informativo. Sabe aquele avô e avó quietinhos sentados na varanda vendo o tempo passar? Esses personagens não estão mais tão presentes na sociedade atual. São eles que sustentam 12 milhões de famílias no Brasil, sendo a principal ou a única fonte de renda nessas casas, segundo o IBGE. Hoje, os avós cooperam com a educação dos netos, impondo limites e vivendo as mesmas dificuldades e conflitos dos pais. Segundo dados do Instituto, 3,5 milhões de crianças são criados pelos avós. As novas configurações familiares se construíram a partir de mudanças socio-históricas, econômicas e culturais na sociedade ocidental. Pesquisadores suíços e australianos da Associação de Ciências Psicológicas definiram o papel dos avós e o destacaram como fundamentais. Cuidar dos netos enquanto os pais estão no trabalho fornecendo recursos financeiros e apoio emocional são apenas algumas das maneiras pelas quais expressam o seu amor. Diversas evidências das tradicionais sociedades humanas foram observadas pelos pesquisadores, que chegaram à conclusão de que a presença dos avós pode aumentar muito as chances de uma criança sobreviver durante a infância e ajuda a manter os jovens em forma e saudáveis. A capacidade de escuta dos avós ajuda ainda as crianças e adolescentes a passarem por períodos difíceis. É isso aí, né? Um bom informativo, boas orientações já trazidas nesse primeiro momento, mas tem um negócio muito interessante. É que os avós, eles não estão mais ali na cadeira de balanço, tricotando a vovó ou só fazendo uma comidinha, porque o perfil desses avós, ele tem mudado de verdade. Os avós agora, eles querem passear, querem curtir a vida, querem viajar. Isso também, né? Tem uma influência muito grande aí, nessas transformações do seu perfil dentro da família brasileira. Hoje vamos falar dos avós. E para falar sobre esse tema, tenho prazer de receber aqui no estúdio uma galera muito especial. Conosco, Sandra Regina Santos. Vocês já conhecem ela, que é psicóloga de casal e também de família, é escritora, gerontóloga e é avó também, né? É avó, muito prazer. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer é meu tudo. Bacana. Também conosco, a Roseli Reis Lorenzato, Roseli é assistente social e também presidente da ONG CBCIS e presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito do Idoso. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada a você. Isso aí. Um convite. E completa o nosso time de hoje a Darcy Queiroz. Darcy, que é psicóloga e psicopedagoga, também volta aqui no Cabeça Pra Cima, né, Darcy? Muitíssimo obrigada. Obrigada. Então, gente, coisa boa, né, a gente falar de avós aqui. Vocês concordam que o perfil dos avós está mudando e que isso pode estar gerando uma certa confusão aí, né, nesse papel, né? O que é que é o papel do avô? O que é que faz o avô? É papel e função, né? São duas coisas bem distintas. Eu queria começar a minha fala com uma frase que eu desenho a família e o papel e a função dos avós, que é, entre a raiz e a flor, existe o tempo e o espaço. Sendo que raiz eu desenho como o avó e a flor como o neto, a criança. Esse espaço-tempo é a relação que se estabelece, né? O perfil, você está trazendo, é importante dizer que antigamente, realmente, as avós, elas tinham um perfil de idosas, né? Hoje, as avós, elas ficam avós mais cedo, porque seus filhos casam mais cedo ou têm filhos mais cedo. Então, os avós, consequentemente, também são mais jovens, né? E por serem mais jovens, eles têm um interesse realmente diferenciado, querem passear, querem se colocar como bonitos e fazer outro tipo. Antigamente, as avós eram aquelas que contavam as histórias, né? Hoje, não. Hoje, as avós contam histórias, mas levam ao teatro, levam ao cinema, levam para parque, programações diferenciadas, né? É verdade, é verdade. Então, existe essa transformação geracional, que eu acho que é muito interessante também de ser tocado. A Roseli gosta muito de uma palavra, transgeracionalidade. Não, intergeracionalidade. Eu acho que é muito bom esse falar. Transgeracionalidade. Intergeracionalidade. É justamente essa relação, né? Das duas gerações, né? Do avô com o neto. Nós até falamos um pouco disso da outra vez, porque antigamente, é como vocês falaram, a avó ficava muito dentro de casa, ela não trabalhava fora, ela cuidava só da casa. Então, eu ficava muito mais em casa. Agora, a avó não fica mais em casa. Além das atribuições que tem, por exemplo, eu sou aposentada. Eu já sou aposentada, mas eu tenho minhas atividades lá na ONG, no Conselho do Idoso, mas também cuido do meu neto de seis anos, que a minha filha trabalha. Então, no dia que ela está de plantão, quem fica com ele sou eu, para ajudar nos trabalhos da escola, na alimentação. Então, a avó também tem esse perfil hoje. Não é aquela avó. Até nós temos, lá no Conselho, tentado até modificar o logotipo do idoso, eu já falei isso da outra vez, aquele velhinho com a bengala. Não é mais isso. Não é mais o idoso, não tem mais esse perfil. Só nas vagas de carro, né? Que eles colocam... Exatamente, na vaga, nos supermercados. Porque hoje também tem uma coisa que eu acho que aproxima muito as duas gerações, é essa comunicação, esse meio de comunicação, a internet. Verdade. Que a criança tem muito mais facilidade de mexer no computador, no celular, que o idoso já tem um pouco mais de dificuldade. Então, essa geração nova está mais ligada, tem mais facilidade. Então, por exemplo, o meu neto mesmo, já falei isso daqui da outra vez, tem coisas na internet que ele, com seis anos, como ele dava informática na escola, ele já estuda informática na escola, porque ele está na primeira série, muita coisa ele já me explica, vovó, é assim que faz, assim, uma maior tranquilidade, uma maior facilidade. Então, eles, às vezes, não precisam nem estudar, né? Não precisam nem estudar porque eles aparecem que aprendem, acendo nada, né? Eles aprendem muito rápido. E vem ensinar os avós, ensinar a paz, a mãe, a avó, né? Então, e essa tecnologia avançada, se os avós não acompanharem, brota neles essa distanciamento e, por consequência, o sentimento de abandono. Porque não existe essa comunicação, né? A comunicação da criança está muito avançada. Verdade. Então, cabe ao adulto, avô e avó, né? Se propor a buscar conhecimento, se atualizar. Tem muitos livros já, que você baixa pelos app's, né? As livrarias. E eu acho que isso é um estímulo, né? Para que não se sinta o abandono. Verdade, verdade. É uma oportunidade mesmo, né? Porque você, o idoso, quando ele aprende a lidar com a internet, ele começa a se comunicar melhor, né? Ocupar o seu tempo, né? De uma forma significativa. Às vezes, vendo filme, vendo revista, vendo leituras, etc. Conversando com outras pessoas, né? E isso vai tornando esse tempo útil e, às vezes, gerando mesmo alegria, né? Gerando vida, gerando essa questão toda. E é bacana a gente perceber que essa mudança, né? De papéis, de funções, isso vai influenciar diretamente essa relação, né? Dos avós com os netos. Não é isso, né? Sim, apesar dos netos, né, hoje estarem inserindo os avós no mundo digital, né? Quer dizer, hoje os netos acabam sendo professores dos seus avós e até dos pais, né? Como foi falado. Mas eu ainda tenho uma relação com os avós na minha prática clínica, inclusive, principalmente como psicopedagoga, de avós que ainda exercem uma função bem antiga, de superprotetores. Avós que mimam e que, inclusive, atrapalham o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Eu trabalhei em escola por um longo período e eu me deparava com crianças com dificuldade de alfabetização por conta de avós, principalmente avós que mimavam essas crianças e que mantinha comportamento, relacionamento de manter aquela criança numa fase de desenvolvimento que ela já tinha ultrapassado cronologicamente. As vezes a mãe vai e tira a mamadeira, tira a chupeta e quando ela vai para a casa dos avós, os avós introduzem a mamadeira, introduzem a chupeta e a criança fica mimada. Então, junto dessa sua fala, que eu acho interessante dizer, sobre a desautorização. Os avós que desautorizam os pais, isso é muito grave e gera muito conflito familiar. Antes da gente entrar nessa questão, por exemplo, dessa relação, né? Eu quero entender um pouquinho com vocês, mas só no próximo bloco, eu quero entender a história de... porque tem muito avô que diz assim, pai e mãe educam, avô deseduca. Eu não quero nem saber, né? Será que isso é uma verdade? Será que é assim mesmo? É papel do avô, dos avós, deseducar? Que conceito mais maluco é esse que a gente tem, né? O que é melhor para a criança quando os avós moram na mesma casa, né? Ou quando eles moram em ambientes separados? Quais são os prós e os contras desse tipo de relação? Bom, eu penso o seguinte, existem tipos de relações que se estabelecem. Quando os avós moram dentro de casa e eles são o sustentáculo da casa ou que ganha dinheiro e sustenta filho e neto e tudo, não tem como ele morar fora e ele vai interferir, porque o poder do dinheiro faz com que ele se sinta mais o dono da casa e o dono da família. Então, aparece o patriarcado que renasce nele e o matriarcado, se o caso não tiver o avô, né? Mas o poder do dinheiro, ele faz uma diferença muito grande nos relacionamentos. Outra coisa é o avô e a avó morarem longe e se sentirem participando, porque eu acho que assim, o equilíbrio das coisas é ele se sentir participando da vida, interferindo de forma saudável, que é deixando a criança crescer, né? Fazendo com que ela faça a parte dela amorosa, docemente, carinhoso, mas não interfira na educação que cabe aos responsáveis genitores que são os pais, né? Eu acho que os avós, quando eles podem ter consciente neles esse papel, eu acho que eles podem contribuir com a família. Enquanto que se eles não conseguem admitir neles próprios este papel, eles se confundem nessa dinâmica que você trouxe a frase, os avós, pais educam e avós deseduca. É um paradigma que foi empregado, não sei por quem, e eu particularmente discordo, porque eu acho que as relações saudáveis, elas são relações conversadas. Se o pai autoriza ou desautoriza, eu tenho que saber, porque eu não posso desautorizar. O que confunde a criança, esquizofreniza, porque um sim e um não dado em determinado momento, a criança fica assim, o que eu faço? Minha avó ou meu pai e minha mãe? Como é que isso funciona na vida dela? Acaba confundindo, confundindo mesmo a criança. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar, viu, Celeste? Em que papel elas querem? E ela estava manipulando, a criança manipula a situação, e ela vai para o lado daquele que favorece mais, né? Porque ela quer tirar vantagem. E todo mundo faz isso, e ela muito bem, né? Todos nós sabemos, né? Porque isso é uma coisa que a gente institui na gente. Claro que todo mundo quer o gostoso, então, se você dá açúcar e você dá o sal, claro que o açúcar é mais gostoso. Não é verdade? Então, eu acho que assim, tem que usar a voz da atualidade, e esses que estão nos assistindo, por favor, faça uma grande reflexão, porque esse negócio de pais educam, e a gente como avó deseduca, eu acho que não existe mais isso. Existe uma complementariedade dessa função para que a criança se desenvolva afetivamente, psicossocial, emocionalmente e escolar, que ela tem um bom papel de sujeito, né? Bacana. Eu preciso já ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e quero voltar para a gente aprofundar essa questão desse papel também educador dos avós. Como é que ele pode acontecer, né? Como é que ele pode se tornar relevante, dando prioridade, linha de frente, para que os pais eduquem, mas não deixando de exercer o seu papel de educador também, e também não deixando de mimar um pouquinho, porque também a avó que não mima fala sério, né? Quem é que não lembra aqui do biscoitinho da vovó, do bolinho, do prato novo, eu tenho que entender o prato bom que minha avó fazia. É, da historinha da vovó, do colinho, não, fala sério, a avó tem que ter esse lado também, né? Mas, como vocês já disseram, dentro de um processo que seja relevante. Então, vamos para o intervalo e a gente volta para falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Hoje, aqui, conversando sobre família, né? Família brasileira, e a gente está destacando aqui os avós. A gente já falou de filho, a gente já falou de pai, já falou de mãe, um monte de coisa, né? Dentro dessa sequência de família, hoje, a gente está aqui conversando sobre os avós, porque são, vocês já disseram, e, de fato, é isso, os avós são importantíssimos, na formação, nos elos, né? Na identificação das raízes das crianças, e eles precisam ter uma participação significativa, mas como fazer isso sem interferir na educação ou sem desautorizar os pais, né? Interferir sem autorizar, porque interferir tem que interferir de alguma forma, mas sem desautorizar. Como é que faz isso? Como é que faz isso, minha psicóloga? Olha, é uma relação conflituosa, né? Por mais que tenta estabelecer uma relação saudável, mas ela é sempre conflituosa, porque não existe relação sem conflito. É a capacidade de se relacionar bem, é a capacidade de gerenciar os conflitos. Mas os avós, eles precisam se conscientizar que eles têm que exercer uma relação que tem que ser afetiva, mas, ao mesmo tempo, com autoridade. Porque eles têm muita dificuldade de exercer autoridade. Até porque, muitas vezes, é uma relação até patológica que eles estabelecem com o neto, muitas vezes competindo aquele neto com a filha ou com a nora. Porque o que significa o neto? Eu vejo que o neto é o resgate do filho. Quando a pessoa se torna avó ou avô, que ela vê naquele neto a imagem do filho ou da filha, ela vê ali a possibilidade de resgatar aquele filho que ele já perdeu. Aquilo que ela não fez com o filho, vai fazer agora, né? Isso. E ela vai tentar reparar ou repetir muita coisa dessa relação. Então, assim, eu me lembro, quando meu filho era pequeno, que um dia meu sogro entrou na minha casa com uma foto do meu marido com mais ou menos uns 4 anos. E ele olhava para aquela foto com muita emoção e ele tentava me mostrar como que o meu filho se parecia com o pai. Eu fiquei perplexa, né, com a identificação. Era muito grande, muito parecido. E eu vi ali como que para ele era importante estar junto do meu filho como uma possibilidade de refazer a relação ou de recriar essa relação que ele, de repente, nem teve com o filho, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que prover a família. E na época da relação com o meu filho, ele já estava aposentado. Então, ele tinha uma relação muito boa com o meu filho, que ele acompanhava, deixava o meu filho fazer as traquinagens e ele ia só impedindo os acidentes, né? Era uma relação muito boa, mas é uma relação de resgate e que, assim, é complicada, é conflituosa. E a outra coisa que foi colocada aqui é a questão do poder financeiro, né? Eu vejo hoje os avós, como eles estão participando muito financeiramente, né, no sustento dos netos. Então, a questão afetiva está sendo trocada pelo poder do dinheiro. Porque tem netos que só procuram os avós porque estão precisando de dinheiro e não é por aí. E aí os avós acabam se sentindo desmerecidos, porque a princípio eles mesmo incentivam essa relação em que o dinheiro está no jogo, o dinheiro representa afeto. Mas quando eles se sentem somente demandados por causa do dinheiro, aí isso compromete a autoestima deles. E isso é uma coisa que precisa ser vista também pelos avós. Ser provedor, sim, nesse momento financeiro do país. Mas é preciso marcar essa relação pelo afeto e pela autoridade. Pois é, né? Na verdade, essa dificuldade de se marcar as relações por afeto, por autoridade, respeito mútuo, etc., é um negócio bastante difícil. Acontece com os avós, às vezes acontece com os casais, acontece com os pais também. Nas relações em geral. Nas relações em geral. E é um cuidado que realmente a gente precisa ter. Porque uma coisa é ser provedor, a outra coisa é como eu pago, eu mando, né? Então é... É, essa história é muito difícil. E essa história que ela estava contando, eu acho muito legal contar também que a história sem ancestralidade não existe. Então a criança que convive com os avós, ela começa a aprender a respeitar uma hierarquia, né? A gente tem que pontuar bastante essa importante hierarquia, seja ele no quadro financeiro ou seja ele no quadro participativo, educativo, mas mais do que isso, né? Eu acho que é afetivo, porque eu andei também vendo algumas coisas de gerontologia e o quadro de depressão dos avós, dos idosos em geral, eles estão sendo renovados quando eles recebem essa aproximação dos netos, né? Então existe essa troca. Os netos precisam dos avós para pegar o dinheiro, o que seja, mas em compensação, eles também precisam desses netos para poderem se sentirem avós e participando da vida. Na verdade, a família é um grande ambiente de acolhimento, né? E acolhimento de todos, acolhimento dos mais velhos, dos mais novos, é o lugar da afetividade também e ela precisa existir, né? Os avós, eles já têm uma história de vida e agora eles vão se cuidar e ajudar na construção de outras histórias. Eu queria tocar no assunto da questão da relação conflituosa, só para deixar assim dito que quando a gente fala de relação conflituosa, na verdade a gente não está falando de briga, de mal-estar, não. É porque toda relação, quando há divergência de ideia, sim, tem o conflito. Agora você pode lidar com isso de uma forma ruim ou você pode transitar de uma forma gostosa onde as coisas se resolvem e a gente passa, né? Sim. Então, esse conflito é natural do dia a dia. Eu acho que a gente tem que desconfiar quando uma relação não tem discordância nenhuma. Quando todo mundo só diz sim, 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 sim. E por trás está tudo revestido. Certamente tem angústias por trás. Então, discutir as questões, discutir, né? Ter ideias diferentes é excelente para todo mundo. E a gente tem que lidar com isso. É importante tocar na parentalidade dos avós enquanto sogros e sogras. Porque quando a avó é por parte da mãe da criança, existe uma intimidade já estabelecida, né? De filha com mãe ou filho com mãe, né? Mas quando é a filha com a mãe, fica diferente essa avó. É permitido mais a ela algumas coisas do que a mãe do marido, né? Então, essa avó também tem que estar olhando para isso. Porque dessa distinção, né? Esse é um assunto que merece ser tocado e falado mesmo, né? Porque muitas vezes, inclusive, as mamães, elas até impedem o contato das avós. Alienação parental. Começam a querer não porque você não sabe educar. Esquece que foi essa mãe que educou o marido, né? Esquece que foi essa mãe que preparou o homem que... É verdade. Casou com ela. Casou com ela. Então, que casou. Então, como que essa mãe não vai, essa avó não vai saber cuidar? Mas é um assunto bastante, bastante delicado. Vamos falar um pouquinho, então, dessa questão de como que esses avós, eles precisam se comportar ou lidar com essa questão dessa educação. Mimar, dar carinho, mas impor limites, ter autoridade sem afetar a educação. Dos pais, aqueles que estão na linha de frente. Bom, aí é uma atitude de adultos, né? Porque quando os pais e os avós dialogam e chega-se a uma conversa dizendo o que cada um vai fazer com direção à educação daquela criança, o avô se coloca no lugar de utilitário. Olha que coisa boa. Então, você pode levar ele para a escola, você pode fazer a comidinha dele, você pode acompanhá-lo nas aulas de inglês e fazer coisas úteis naquela rotina, sem que você interfira em coisas que eu já passei quanto mãe e pai, como valores, como éticas e morais, a briga na escola das crianças. Porque tem avós que eles são tão permissivos, mal sabem eles os monstrinhos que se constroem, né? Com a permissividade, né? As crianças que são mimadas, é aquilo que a Darcy falou, que eu acho que é super importante, é mimar com certa autoridade, dizendo, olha, existem coisas que você pode e deve, mas tem coisas que você não pode e nem deve. Então, como lidar com isso, né? Estimular essa criança a obedecer papai e mamãe, a obedecer a professora, a ter um bom relacionamento com os coleguinhas e o papel dos avós nessa questão de orientação, ele é muito importante, não é não? É sim. Inclusive, ela colocou uma coisa interessante, que o muito idoso, já tem algum tempo essa história de que o idoso é um inútil, não serve para nada, né? E quando ele resgata esse papel de ajudar nessas atividades da família, ele também, ele se sente, assim, rejuvenescido, assim, nesse sentido de se sentir útil com toda a experiência de vida que ele tem e já passar muito dessa experiência que ele teve para o neto ajudar a família, levar a criança na escola, ajudar, por exemplo, no dever de casa, da orientação também. Eu acho que isso é muito importante, porque se criou aqui no Brasil, principalmente, uma história de que você é idoso, você é velho, você não presta para nada, você é um peso para a sociedade, isso é preconceito. E isso existe muito. Então, muito idoso, quando se vê dentro da família com essa função de ajudar também na educação, né? E nas atividades da família, ele também já se sente útil, é o tipo de trabalho que ele faz, até com prazer. A maioria, muitos que eu conheço, lá no nosso conselho, nós temos muitos idosos, inclusive do pessoal do interior, dos municípios, e que eles se sentem, assim, muito felizes quando a família ajuda, pede a ajuda dele, não só financeira, mas também afetiva e também no dia a dia, né? Nos afazeres do dia a dia da família. Tem que ter algum cuidado com relação a isso, porque às vezes é bacana, é bacana que os avós possam ajudar, né? Ter esse sentido utilitário, mas às vezes isso se torna uma obrigação, é colocado como uma obrigação, ele tem que fazer, tem que levar, tem... E ele, às vezes, não tem um tempo de descansar, um pouco mais, isso também tem que ter um cuidado, né? Nessa relação e de como fazer isso acontecer, né? Aí depende da relação familiar, como elas falam. Aí depende muito de uma relação familiar. Eu trato isso na minha clínica e eu recebo famílias na clínica, que esse ponto é fundamental. Ela se sobrecarrega. Eu sou avó, não quero deixar de ser avó, só que eu não quero ser essa avó utilitária. Porque eu quero ir no cabeleireiro, porque eu quero fazer a minha ginástica, porque eu tenho clube de amigas, porque eu jogo baralho com as minhas amigas, né? Eu tenho meus dias. E quando vem essa atribuição e esse pedido, ah, mãe, você pode levar? Mãe, você pode? Pô, afinal é seu neto, você não faz nada pelo seu neto, como assim? Você é uma egoísta, você é uma... O idoso, né, ele tem essa coisa e porque nós também estamos estimulando isso, né? Com que ele não só fique nestes afazeres, mas que ele tenha uma vida social, que ele vá para clube, vá dançar, vá fazer isso, né? É super importante, né? Então, ela briga com isso, né? Ela fala assim, bom, eu não quero deixar de ser avó, mas que tipo de avó? Então, as discussões de família no consultório é para chegar a um consenso onde a pessoa acomoda esses afazeres atribuídos às avós, mas que elas também não querem fazer, né? Gera muito conflito, gera muito conflito. Não querem fazer só isso, querem também ter a vida própria delas, né? Claro. Que é o que a gente estava falando, né? Desses avós que com o tempo de vida aumentado, né? Sendo com a maior longevidade aí essa questão toda, a gente tem avós mesmo que estão assim plenos, com vontade de... E devem, isso faz bem, porque também se ele começar a ter o círculo de vida só em torno dos netos, daqui a pouco ele vai estar fazendo aquilo, né? Querendo mandar, querendo dizer, querendo tomar as rédeas da situação e aí não é por aí. É, porque às vezes nessa situação, porque como já foi falado aqui, né? A situação do idoso, né? Que não é valorizado na nossa sociedade. E aí ele tenta ser útil na educação dos netos, né? Ajudando a nora, os genros, os filhos na criação, mas muitas vezes ele acaba sendo colocado numa posição de babysitter de luxo ou um babysitter gratuito, né? Porque quando a gente contrata um profissional ou coloca o filho na creche, a gente tem despesa com isso. E geralmente quando ele fica com os avós, não tem despesa nenhuma, nem com alimentação, porque coloca lá na responsabilidade dos avós e não tem que deixar comida, porque os avós vão suprir as necessidades nutricionais. E aí chega no momento que isso tem que ser trabalhado, que esses avós é visto pelos pais como totalmente disponíveis e que eles podem chegar lá a qualquer momento e despejar os filhos para os cuidados dos avós e não querem nem saber de que os avós têm uma vida própria, que eles ainda têm, às vezes até ainda trabalham, muitos nem são aposentados, mas eles querem que os avós estejam disponíveis, porque o casal quer sair, quer curtir a vida, quer trabalhar e quer ter ali um babysitter gratuito e disponível integralmente. Isso é conflituoso e tem que ser trabalhado. Tem que ser. Tem que ser. E é isso, né? Quer dizer, hoje em dia, com o estilo de vida moderno, inclusive, com as mulheres saindo para trabalhar, essas coisas a gente precisa cuidar muito mais, porque o risco de você esbarrar nelas e às vezes não prestar atenção no outro e acabar explorando o outro é um risco de fato muito grande. Então, por isso até que a gente está falando aqui, comentando aqui, para chamar a atenção. Eu já preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e eu volto e queria continuar aí conversando sobre essa questão da participação dos avós. A gente tem uma realidade hoje, né? Que é, vocês já citaram antes, várias gerações morando na mesma casa. Contexto também das relações modernas. Quais são os principais conflitos que isso pode gerar, né? São os avós que moram também com a família, os filhos que já não saem para tocar a sua vida e continuam dentro de casa também. Então, você tem várias gerações habitando sobre o mesmo teto, né? Quais são os principais impactos disso? Que cuidados a gente precisa ter? O que é que vocês podem dar aí de orientação para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento? Vamos para o intervalo. E aí, você que está nos acompanhando agora, qual é a sua situação? Você é avó? Você tem avó? Como que é a relação? Sua relação com seus avós? E você, vovô, vovó, como é que é a sua relação com os seus netinhos, com os seus filhos, né? Genro, Nora, essa coisa toda. Cada um tem o seu papel ou vocês moram no mesmo lugar e isso, às vezes, gera uma grande confusão. Eu, às vezes, eu ainda não sou avó, mas eu, às vezes, com meus irmãos, alguns eu faço assim, ó, eu sou a mais velha, então, tem que me obedecer. Eu acho interessante o que você está falando, porque faz aquela frase da avó, né? A avó faz parte hierárquica da família genealógica, né? Então, ela vem a primeira, ela é a primeira e depois vem o pai e depois eu, né? Então, esse respeito pelo lugar de ancestralidade, eu acho interessante. Quando você traz essa ideia de todos morarem no mesmo habitat, gera uma confusão generalizada, né? Porque quem é quem fazendo o quê? Eu acho que vira uma panelão, assim, de confusões, de papéis. Se cada um não tiver muita consciência, pode mesmo gerar uma grande confusão. Mas aí que eu trago um quadro da classe social, né? Eu acho que, assim, culturalmente, as famílias menos favorecidas, elas costumam morar um cômodo para as gerações se virarem ali dentro. Enquanto que, numa classe social diferenciada, né, a gente mora cada um na sua casa. Eu vou dizer, particularmente, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho três filhos e quatro netos e vai nascer um agora. Então, assim, eu tenho um filho que mora em São Paulo, com dois netos, uma menina e um menino. Eu tenho um filho que mora em Brasília, que tem uma menina e um menino e um filho que mora na França, que vai ter um bebê agora. Então, assim, aquela coisa, cada um na sua casa, cada um nos seus afazeres e a gente se visita. Mas eu tenho uma função adquirida para mim enquanto vó, né? Porque é muito doce quando você escuta pela primeira vez na sua vida a palavra e alguém te chamando vovó. Você não faz ideia, que ainda não é vovó, mas a Roseli já é. Então, assim, você ainda não é, mas assim, o que causa essa coisa de ser chamada de avó? Enquanto que, se você morar junto, você já é avó-mãe, né? Mãe, fica aquela confusão. E o socorro, a mãe briga e o socorro está muito próximo. Então, não dá tempo da mãe cumprir com essa função de reparar a relação, porque a criança corre para o quarto da avó, corre para o colo da avó, a avó mima, sim, mas aquilo que a gente disse, a avó pode mimar, ela pode fazer o doce que a criança gosta, ela pode fazer todo o carinho do mundo, fazer cafuné, botar no colo e contar a história. Ela só não pode desautorizar os pais, sem dúvida. Então, essa confusão que eu queria deixar. Como não desautorizar? Para não desautorizar, isso tem que ser combinado à parte. Claro. Na ausência da criança, não pode ser discutido na frente dela, porque senão ela vai ouvir tudo e vai sempre manipular a situação. Com certeza. Então, diálogo, né? Quando a criança estiver ausente, ou então vai para um cômodo fechado e discute, né? Quem é que está fazendo o que aqui? Porque tem que ter função de pai, função de mãe, função de avó, de avô, cada um no seu papel. Porque quando junta tudo, realmente a tendência é conflito. Fica uma confusão, né? Fica uma confusão. Falando disso, me passou a imagem agora de um filme que eu acho que todo mundo tem que ver tratando desse assunto, que é a Casa de Chocolate. Aquele filme Chocolate, que é com o Johnny Depp, que ele vai, sorteia o... É, visita a Casa de Chocolate, né? A fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate. Ele sorteia uma entrada para as crianças. E o menino que ganha, ele é bem pobrezinho e ele mora com os avós paternos, os avós maternos, o pai e a mãe. E olha a situação. É fantástico. Dorme em tudo em uma cama. É fantástica a fábrica de chocolate. É muito legal. Eu acho que toca exatamente nesse contexto que você está trazendo. Na grande família. Porque as pessoas possam ver isso. O conflito que é, mas ali no filme, como é filme, né? Mostra um desencadeamento muito civilizado, onde eles concordam. Quem vai, o menino é sorteado. Então, é quem vai acompanhar o menino. Aí é melhor vocês assistirem o filme, porque é muito legal. Melhor sorteado. Melhor sorteado não dá confusão. Sorteio, sorteio. Porque se a gente vai escolher, aí começa a dar aquela coisa de gerar preferência, essa coisa toda. Isso é um... Roseli, você trabalha com o direito dos idosos, né? Quais são os principais direitos dos idosos? E eu queria também entender com vocês, assim, um pouquinho, quais são as principais reclamações? Olha só. Existe a política nacional do idoso, que é fantástica no papel, mas que na realidade não é implementada. Temos também... Em termos de legislação, o Brasil é um dos países mais adiantados. Em termos de legislação, não da aplicação. E nós temos também o Estatuto do Idoso. Hoje eu não trouxe, que da outra vez até eu trouxe aqui, deixei com o Vitor, se eu não me engano, deixei até com o Vitor. Mas só para a gente... Agora, os principais direitos... A maior reclamação dos idosos, uma, transporte, problema de transporte. É uma coisa muito séria, porque é como se eles fossem invisíveis no ponto do ônibus. Se o motorista passa, se tiver um idoso fazendo sinal, ele não para. Ele não para, ele passa direto. O ônibus pode estar vazio, ele passa direto. Se tiver outras pessoas fazendo sinal, ele para. Isso é constante, tanto aqui no Rio, como também no interior, aqui no Estado. E não é só aqui no Estado, não. Isso é geral a nível de Brasil. Mesmo quando o motorista é vovô também, ele faz. Mesmo. E os novos esquecem que se não morrerem. Novos vão ser um dia idoso. Entendeu? Então, eles esquecem que lá para... No futuro, vai ser um futuro idoso. Eles esquecem disso, né? No dia a dia. E outro problema também sério é com relação à saúde. Porque é uma situação que o corpo já começa a ter... Você tem que ter mais cuidado consigo mesmo, né? E as dificuldades também, não só dos planos de saúde, que quanto mais idade você tem, mais caro é o plano de saúde. O SUS já tem as dificuldades que a gente sabe, conhece, das dificuldades do SUS. Muitos deles não conseguem o atendimento. E tem também a parte da assistência social, que é dos CRAs e dos CREAs nos municípios, né? Perfeito. E aí, falando dessa... Tem a violência do idoso também, que muitas vezes ele é violentado dentro da própria casa. Tem vários tipos de violência. Tem a violência financeira, que é a exploração da família, né? Com relação a esse idoso. Tem neto que toma o cartão do idoso, entendeu? Vai lá, gasta o dinheiro e ele fica sem alimentação, sem a medicação que ele precisa, sem a atenção e o carinho. Tem esse lado também. Ela está falando da violência física, social. Agora tem também a psicológica. Mas e a violência psicológica? Que são essas, é que a gerontologia atende, né? Exatamente. Onde o idoso, ele sofre essa violência por abandono. Isso. O maltrato não é só ser pego ou cartão, mas é chamá-lo de velho, inútil, né? Desocupado. Não conversar. Então, o psicológico dessa pessoa, ele entra num estado de desistir, tá? Então, eu já tive pacientes, pessoas que eu atendo, de querer desistir, porque eles são maltratados, são xingados, são não queridos, entende? Porque o velho, o idoso, ele é chato, então não tem paciência, ninguém tem paciência. Ele não é chato, né? Ele, às vezes, já repete mais, já, né? Tem mais dificuldade. Mas é o problema de audição, que vai aumentando, né? É muita coisa. E muitas vezes, os próprios vizinhos, que tem o Disque 100, que é justamente para a pessoa, anonimamente, relatar o tipo de violência que toma conhecimento e o Ministério Público toma as providências, tá? O Ministério Público. Agora, tem também a violência institucional, por exemplo, quando ele está numa fila lá que está duas, três horas em pé no sol, né? Tipo de coisa assim, que a instituição não se preocupa com isso. Nos bancos, agora, já tem até o problema de botarem cadeiras, né? Para sentar, que antes nós ficávamos duas, três horas na fila no dia do pagamento. Então, isso é uma das reivindicações também. Agora, a nossa reivindicação principal é, como foi a Conferência Nacional do Idoso esse ano lá em Brasília, e a Conferência de Direitos Humanos, é o empoderamento e o protagonismo do idoso. Ele tem que se conscientizar que ele tem direitos, tem deveres também, que tem idoso também que acha que só tem direito. Tem direitos e deveres. Isso o Estatuto do Idoso, ele coloca. E violência contra o idoso, agora, é considerado crime. Perfeito. Então, a pessoa pode ser presa numa situação até de violência mesmo, porque não é só aquilo que ela falou, físico, tem também o financeiro, tem vários tipos, né? E eu queria chamar a atenção assim, né? Para que esse idoso... Alienação parental, como você colocou. Esse idoso que a gente está falando aqui e que passa por todas essas dificuldades, ele pode ser muito ajudado pelos netos, né? Pode ser muito ajudado pelos netos, pelos jovens que, tendo atenção para essas dificuldades, lembrando que amanhã eles chegarão lá, eles podem desenvolver também a afetividade, ter um pouco mais de paciência e carinho para poder cuidar desses avós. Que mora a questão. A questão do afeto construído. Se eu não costuro a minha vida com tudo isso, é cuidado, é mimo, é jeito de lidar, é visitação, que construção eu estou tendo para ser atendida quando eu precisar? Futuramente, né? Então, se eu não trabalho isso na minha vida, na minha construção de avó com neto, por que o neto tem que cuidar de mim quando eu precisar? E vai mandar para uma instituição, com certeza. Verdade, eu acho que esse é um bom gancho para a gente encerrar esse nosso bloco, que é a gente colhe aquilo que a gente planta. Isso, exatamente isso que ela acabou de colocar. Então, que os vovós possam plantar coisas boas, possam plantar carinho e afetividade, para que eles possam também colher esse mesmo carinho e afetividade, né? Olha, eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? Hoje a gente aqui falando sobre os avós, tão queridos, tão gostoso. A gente tem um vovô, tem uma vovó, e eles têm mesmo que fazer parte da nossa vida. E a gente já falou aqui, é um relacionamento que é construído, né? Se a gente deu amor, a gente vai receber. Se a gente deu carinho, a gente vai receber. E aí, com isso na mente, é importante da gente caminhar e conviver muito bem com os nossos netos. Né, vovós aqui? É, muito bom, muito bom. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade da gente falar sobre esse tema com vocês aqui hoje, viu? E queria ouvir a mensagem final de vocês para os nossos telespectadores. Eu vou começar com você, Sandra. É, antes de eu fazer essa menção final, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar que eu tenho dois livros já publicados e dois livros em prole. Esse livro é o Jung, Caminhar pela Psicologia Analítica, é um livro específico da psicologia analítica, que é a qual eu estudo e trabalho na minha clínica. E esse outro, Criando Histórias e Narrativas, são contos, crônicas e poesias que um grupo de mulheres, eu e mais sete mulheres, nos reunimos e escrevemos. A cada 15 dias a gente tem esse exercício de escrever. É um convite, na verdade, para que as pessoas façam as suas próprias narrativas. Então, pegando o gancho para o meu final, eu queria dizer que as vovós construam as suas próprias narrativas, protagonizando a vida delas junto com seus netos. Bacana, é isso aí. É muito legal, é muito legal. Pode ser mais uma história a ser contada, né? Muitas histórias. E esses netinhos depois vão contar essa história também, né? Muitas histórias. Da relação com a vovó e com o vovô. Roseli. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite de vocês, porque é muito importante esse programa de vocês com relação à família, com os vários aspectos que vocês têm colocado sobre a família nas discussões, e falar para as avós que realmente, né? Como ela falou, é uma relação que tem que ser construída e que tem que haver respeito dentro da estrutura da família, né? No papel de cada um dentro da família. Para um não suprapujar os outros e não haver esse conflito, que é muito ruim quando existe um relacionamento de conflito na família. Verdade. Isso não leva a nada, né? Verdade. E a avó não pode chegar lá e dizer como eu faço com minha irmã, não, né? Eu sou mais velha, sou sua mãe, então eu posso. Aí é matriarcado, aí também não pode. Aí é nem patriarcado, nem matriarcado. Eu só faço de brincadeira, eu não faço de brincadeira. E o que a gente sempre fala, ela já sabe, da outra vez também falei, é a importância dessa intergeracionalidade, essa troca de experiência, essa troca de afeto entre as gerações. Isso é muito importante para a família. Vamos lá, dar um tempinho ainda para Darcy fazer a sua despedida. Bom, eu agradeço, né? E o meu recado é para os avós, né? Porque eu quero deixar claro que apesar deles mimarem, de haver toda essa problemática nessa relação, mas eu quero dizer para eles que eles se autoafirmem nessa relação, enquanto patriarcas ou enquanto matriarcas dessa família. E não aceita esse papel somente utilitarista de que uma hora eles são usados e outra hora são rechaçados. Quando conveniente é para a família. Então, que eles se empoderem nesse papel de avós. Uma hora mima, exerce autoridade, mas que se empoderem mesmo se autoafirmando, mostrando o seu poder por ter já vivido muito. É isso aí, é isso aí. Porque, na verdade, é assim, né? A gente é que dá o tom para as coisas, a gente é que dá o tom para a vida. Se a gente for muito permissivo, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo papo gostoso que pudemos ter aqui. Tá bom? Obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. E você já sabe, Cabeça para Cima termina sempre com boa música. E hoje, quem canta para a gente é a Keila Blake, que nos abençoa. Obrigada por estar aqui com a gente, Keila. Obrigada a você, querida. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Perfeito. Então, canta para a gente. Obrigada, Cami. Com as montanhas ao redor de Jerusalém, sei que estás ao redor de mim. Obrigada, Cami. No deserto ou no vale Nas montanhas sempre estarei Enquimado sobre a rocha Jesus Quando o plano me respondes Eu te ouvirei, talvez eu buscarei Jesus, cedo estou em Ti Como um monte de Senhor Permaneço sempre firme Não posso ser anvalado Confio em Ti Nas montanhas ao redor De Jerusalém Sei que estás ao redor de mim Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti No deserto ou no vale Nas montanhas sempre estarei Enquimado sobre a rocha Às vezes Quando o plano me respondes Eu te ouvirei Eu te ouvirei, talvez eu buscarei Jesus Seguro estou em Ti Eu te ouvirei, talvez eu te ouvirei